Olá amigos, tudo bem? No nosso Chega Mais Perto de hoje, eu quero falar para vocês sobre a caminhada do povo de Israel pelo deserto rumo à terra prometida. Quando Israel saiu do Egito, esse povo começou uma caminhada longa. Moisés era o líder. E durante toda aquela viagem pelo deserto, muita coisa aconteceu. Coisas boas e coisas ruins também. Um dia, por exemplo, acabou a água. Imagina uma multidão com mais de um milhão de pessoas no deserto, considerando homens, mulheres e crianças, sendo também pessoas idosas. E essa multidão num deserto terrível, um sol causticante, uma situação muito complicada e de repente acaba a água. Aquele povo entrou em desespero e começaram a cobrar de Moisés e a suplicar uma solução. Moisés, como líder, não sabia exatamente o que fazer. Então Moisés orou a Deus e Deus lhe mostrou uma pedra, uma rocha. E disse a Moisés, vai lá e fale com a rocha, que a rocha vai te dar água. Mas Moisés estava tão chateado, tão indignado, que ele foi até a rocha e com seu cajado ele feriu a rocha com ira, com raiva. E mesmo assim, saiu água da rocha. Água pura, cristalina, água boa pra beber. E toda aquela multidão saciou a sua sede, encheram as suas vasilhas e continuaram a caminhada. Aquela rocha representava Jesus. Jesus que nos fornece a água viva, a água da vida. O erro de Moisés foi ter ferido a rocha, batido na rocha. Isso foi um erro dele, um pecado que ele cometeu. Mas mesmo assim, Deus abriu as portas e ofereceu água pra aquele povo. Hoje, ao sair para o seu trabalho, para os seus estudos, para os seus negócios, para as suas viagens, para a agenda do dia, saiba que durante o dia pode faltar alguma coisa, pode surgir algum problema, você pode passar por uma crise durante esse dia. Lembre-se de fazer o que Moisés fez. Ore a Deus. Deus vai te mostrar a rocha. E através da rocha, você terá a solução para o seu problema. Amém? Que Deus te abençoe. Vai firme na rocha. Jesus está com você. Um bom dia e que Deus te abençoe.